E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tess e faço a edição dessa quarta-feira do GPS 10. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que vai ser a temporada 2018 da MotoGP, já que o primeiro grande encontro do ano acontece a partir desse fim de semana, com a primeira bateria de testes coletivos da pré-temporada. A partir de domingo os pilotos se reúnem na Malásia para começar as provas mais efetivas desse ano, já que no ano passado, no teste que foi feito em Valência, muita gente ainda não tinha efetivamente as motos novas e acabaram testando com o material com que eles fizeram a corrida de Valência. Bom, nessa quarta-feira a gente teve a apresentação da Yamaha, que trouxe um layout bastante similar com o do ano passado. A mudança mais significativa é a ausência do verde, que nos últimos anos era a parte integrante do layout, do logo da Movistar. A Movistar trocou a cor da marca dela por azul claro e aí na moto eles preferiram colocar em branco. Então os detalhes que anteriormente eram em branco na frente da moto, eles sumiram, tem um cinza mais escuro, uma coisa bem mais discreta. Então a principal mudança é essa. A mesma coisa aconteceu com a Ducati. A Ducati tirou uma parte do branco que ela usava na moto e colocou cinza. Muita gente comparou com o layout da Audi, que é usado no EC. Tem algumas semelhanças, né, deve ter um pouquinho da essência da Audi ali, pela parte ali, pela relação deles e tal. Mas não é exatamente igual. Em termos de layout, os dois motos que foram apresentados até aqui não trouxeram grandes novidades em termos de pintura mesmo, né. Não é nada muito significativo. No lançamento da Yamaha, a notícia mais significativa veio da renovação do contrato do Maverick Vinhares. Assim como a maioria dos pilotos do grid, o contrato dele com a Yamaha chegava ao fim, ao fim de 2018. E aí eles renovaram por mais dois anos. Então até 2020 o Pinhalis está garantido. O Valentino, pelas declarações dele, deu a entender que ele já tem em mãos um contrato novo com a Yamaha. Mas ele ainda não assinou, ele prefere ver a competitividade da moto, a competitividade dele. Mas ele deixou claro que quer continuar e que ele vê as portas da Yamaha abertas. Então no momento que ele decidir, ele vai assinar. E aí não vai parar tão cedo, né. O Valentino vai fazer 39 agora em fevereiro. Então é bem possível que até os 40, pelo menos, ele continue na MotoGP. Outra novidade, que é uma ausência que a gente vai ter nos testes e na temporada toda, é a ausência do Jonas Fogger. O Jonas na semana passada avisou que não vai correr, ele está se recuperando de um problema de saúde. E ele não se sente pronto para correr, para competir na capacidade física que ele deveria ter para competir na MotoGP. Então ele decidiu ficar de fora. O Tec3 ainda não anunciou um substituto e ficou uma situação um pouco complicada para eles, porque nessa época do ano a maioria dos pilotos já tem contrato. E o Hervé Concharal, que é o chefe da Tec3, é o dono da equipe, e é também o presidente da IRTA, que é a Associação Internacional das Equipes. Ele já falou que ele não vai atrás de um piloto que seja contratado. Então quem tiver um contrato, ele não vai fazer romper contrato para correr para ele. Ele já deixou claro que se um piloto tiver contrato, chegar para ele e falar assim, a equipe me libera, ele quer um documento mostrando assim, a equipe libera e tem um substituto. Então isso ficou um pouco mais limitado. A gente chegou a sugerir que ele trouxesse o Jonathan Rhea, que é o atual campeão do Mundial do Superbike. Ou então os pilotos da Yamaha, o Michael Van Der Mark ou o Alex Lowes, que chegaram a correr pela Tec3 no ano passado. Mas eles já disseram que, ele já deixou claro que eles estão nessa situação de pilotos contratados e que ele não vai romper contrato por isso. O que se diz é que nesse primeiro momento, pelo menos, o Ione Hernandes vai assumir a moto para o teste da Malásia, mas aí depois eles vão colocar algum outro lugar. O Hernandes também tem um contrato para 2018 no Mundial do Superbike, então ele certamente não será o piloto titular. O Oliver deixou claro que o interesse dele seria subir alguém da Moto2, mas aí cai na mesma questão, também tem contrato. Os contratos da Moto2, eles são um pouco mais livres nesse sentido, não tem nenhuma oferta para a Moto2, para a Moto2, os pilotos ficam mais livres. Mas ainda assim, não é uma coisa tão firme, não é uma coisa que ele esteja disposto a fazer, não quer romper o contrato de ninguém. Outra novidade dos testes são a presença dos quatro, pela primeira vez os quatro destriantes vão andar juntos. Até em Valência, Morbidelli, Simion e Nakagami rodaram, mas o Tom Luthi ficou de fora em decorrência da lesão que ele sofreu ainda no final da temporada da Moto2. Ele já está recuperado, já está em forma, vai para o teste, vai ser o primeiro contato dele efetivamente com a moto da Honda. Então vai ser a primeira vez dos quatro destriantes. O Luthi começa um pouco prejudicado, porque ele ficou assistindo de fora em Valência, ele esteve no circuito, acompanhou o trabalho dos boxes, mas não teve a chance de guiar. Então ele começa um pouquinho atrás em relação aos outros, mas vai estar lá. Esse ano a gente não tem grandes novidades em termos de regulamento, os penos não devem mudar muito. A Michelle falou que ia fazer apenas alguns acertos, coisas de ajuste mesmo, melhorar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas nada muito grande, muito significativo. Talvez a grande mudança diga respeito ao uso obrigatório dos airbags, que até então usava quem queria. Tinha pilotos que tinham o equipamento disponível e optavam por correr sem. Então a partir desse ano é obrigatório todo mundo usar. Fica livre os pilotos, por exemplo, substitutos. Eles têm acho que duas ou três etapas que eles não necessariamente precisam ter, mas depois, se ficar por muito tempo, vai ser obrigatório. É uma boa medida, porque de certa forma ajuda um pouco, ainda que não seja um negócio completamente seguro, que normalmente a segurança, de uma forma muito mais expressiva, digamos assim, já é uma ajuda e nesse mundo qualquer coisa é válida. Outra novidade também é que Danilo Petrucci já avisou que não vai continuar na Pramaque no ano que vem. Danilo quer uma moto de fábrica e aí ele vai entrar numa briga de cachorro grande, né? Porque hoje a gente vê que tem um cenário de Lorenzo e do Vizioso na Ducati. E quem a Ducati vai descartar para acomodar o Petrucci? Muita gente já fala que se ele não ficar, não for para a Ducati, que ele tem a opção de ir para a Prilha. A Prilha hoje tem o Alexis Pargaró, que foi o melhor piloto deles no ano passado, foi o cara que ajudou a desenvolver a moto e tudo mais. E o Scott Reading, que vai fazer a estreia. Então já entra naquela, né? Já tem alguém para chegar se não der certo. Quem também mudou de equipe foi o Tito Rabá, que vai guiar pela 20 de ano também com o Ducati. Ele já se sentiu bastante mais confortável, já que Miller vai para a Pramaque. E também já se sentiu bem melhor com a Ducati. Ao contrário de muita gente que reclama do desempenho da moto em curva, o Miller se mostrou bastante satisfeito. Antes desse teste oficial, as equipes estão fazendo um exercício privado que conta com o Suzuki, a Ducati, que é o Stoner que está testando. Algumas equipes se reuniram lá com os pilotos de teste. Do lado da Suzuki, uma coisa interessante, eles deram a moto para o Michael Dunlop testar. O Michael é que ele ganhou 15 vezes no TT da Ilha de Man, ele é sobrinho do Joe Dunlop. É um cara de uma família super tradicional no motociclismo, que vem de um cenário totalmente diferente. Mas a Suzuki deu esse prêmio para ele, para o Josh Waters, que foi campeão de superbike na Austrália. E para o Tony Elias, que ganhou o superbike na Moto América. Então foi um prêmio bacana deles para esses pilotos. Mas a gente testando a moto, a Suzuki tenta se recuperar do erro do ano passado, quando eles fizeram escolha errada de motor. A expectativa é que a Suzuki, enfim, consiga andar, sair do lugar. Porque no ano passado eles tiveram que recorrer a inúmeras alternativas para compensar um motor que não era o motor ideal. A partir desse ano eles voltam a ter as concessões, então eles ficam mais livres. Nesse caso ocorra um novo erro na escolha de motor, eles ficam um pouco mais livres na evolução. O KTM segue com a mesma equipe. Bradley Smith não fez um ano bom no ano passado, mas a equipe decidiu apostar por ele. Confiando de que ele voltaria a ter a performance que atraiu a equipe. E a KTM, pelo que ela cresceu ao longo do ano passado, e pelo que é a KTM, que outro dia aí ganhou pela 17ª vez seguido o Rally Dakar, a gente sabe que a KTM vai evoluir, vai evoluir rápido. E a expectativa é que não demore muito para ela entrar de vez na briga entre as ponteiras. A gente ainda não sabe muita coisa sobre as motos em si, sobre a performance. Como eu falei, os testes feitos em Valência, eles ainda eram muita coisa com as motos que foram usadas no GP. Então não tinha exatamente aquilo de melhor que as equipes têm para oferecer para esse ano. Mas já vai ser um bom indicativo. Ele é o primeiro teste, muita gente vai estar avaliando pelo caminho que vai seguir. A Yamaha já avisou que vai pelo caminho de voltamos à moto de 2016 e vamos partir dali. A moto de 2017 fica meio descartada. Então não existe uma oposição oficial, digamos assim, da Yamaha de qual moto que terá o Johan Zarco. O Zarco já disse que vai correr com a moto de 2017, mas isso ainda não foi oficializado pela Yamaha. Mas de qualquer forma, ainda que ele vá com a 17, no ano passado o teste que ele fez com a moto ele gostou bastante. Então não deve ter tantos problemas quanto a dupla oficial do time teve. A expectativa é por um ano de bastante competitividade, um ano duro. A Yamaha tem que recuperar, tem que correr atrás. Mas pelo histórico dela é difícil imaginar que ela não consiga. Honda e Ducati entram o ano como protagonistas pela temporada que fizeram no ano passado. O Valentino disse hoje que a Ducati vai ser difícil de bater. A expectativa é de que seja mesmo. Depois de alguns anos de seca, a gente espera que ela realmente se confirme nessa posição de postulante ao título e volte para brigar. O Lorenzo promete que vai vir mais forte, mais adaptado. Então vamos ver, a expectativa por esse teste é boa. Se tudo se confirmar, vai ser um outro bom ano para o campeonato. De muita disputa, muita batalha até o fim da corrida. Com sorte a gente consegue levar a disputa pelo título até o final. Como aconteceu no ano passado, como aconteceu em 2015. Que é uma coisa que acaba sendo mais bacana para todo mundo. Para os fãs, para a imprensa, talvez não tanto para os pilotos. Mas o resto do pessoal gosta bastante. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê em uma próxima edição. Valeu!